A partir de quarta-feira estarei todas as semanas no Mundial de Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Estou aqui na minha conta principal, vamos jogar algumas partidas juntos E é o seguinte, galera, eu vou falar também a respeito disso que eu comentei no começo Do Mundial de Clash Royale, mais precisamente da fase da América Latina, do Mundial Aquela mesma que o Atim ganhou Então, vamos falar um pouco sobre isso daí, mas antes vamos jogando também, né galera? Então, esse é o deck que eu vou utilizar de Golem com o Barbaro de Elite E vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar de bom ou de ruim aqui ao vivo no canal Bruno Clash Então vamos lá, vou clicar em batalhar e a gente vai jogar e falando também sobre o Mundial Bom, pegamos o NU 69-1 Da Avengers Bom, vou colocar aqui meu coletor aqui atrás Já pra tentar ter uma vantagenzinha de leve E vamos ver se ele vai colocar alguma coisa aqui Tá, deck de Gigante Real Gigante Real Beleza, não é nada agradável, nada legal pegar Gigante Real Mas é isso daí, é o que tem pra hoje Bom, como eu ia dizendo pra vocês, eu vou tentar jogar e falar que é meio doideira O que eu ia falando pra vocês é o seguinte Opa Estarei no Mundial de Clash Royale Aqui em São Paulo Essa é a boa notícia Aqui em São Paulo Com os melhores jogadores do mundo Jogando aqui também, cara É a fase da América Latina Aquela mesma que o... Que o... O A-Chin ganhou Nós vamos também ter agora a segunda versão, né A segunda temporada Que é aquele desafio de 20 vitórias que a gente teve Exatamente Essa foi... Essas são as fases seguintes daquele desafio Coloquei outro coletor, hein Se é louco, será que vai virar? Se virar vai dar bom Essa é uma das fases... É a fase 4 desse Crown Championship dessa temporada E o A-Chin já tá classificado pra essa fase 4 Nós temos também mais um brasileiro Que é o King João Já confirmado Ele garantiu a presença Ele não tava classificado Classificados eram o primeiro e o segundo lugar O A-Chin e o Adrian E ele teve que jogar tudo de novo E conseguiu se garantir Se manter Então Tá vindo forte também, cara Confiem no moleque O moleque é zica também E vai ser muito legal ver os dois brasileiros Essa versão vai ser aqui em São Paulo Essa nova etapa vai ser aqui em São Paulo Então vai ser muito louco Aí flechas, flechas Flechas, boa Tá Conseguimos manter aí algumas tropas Que vão dar vantagem pra gente poder tentar derrubar ali, né A torre Beleza, show de bola Então Vai ser muito top E eu vou estar com mais um youtuber aqui em São Paulo Transmitindo as emoções do Crown Championship Pra vocês Eu não vou falar ainda quem é Vou deixar ele anunciar Já que é ele que vai ter que anunciar E... Cara, vai ser muito legal com certeza Deixa eu ver se eu consigo Colocar aqui Os brabos de elite aqui no meio Pra ver se pega Opa, opa, opa Ai, ai, ai Não, 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 não Não vou nem usar flechas, mano Porque ele tem horda de servos Guardei pra esse momento, cara Guardei pra esse momento Nem precisava Nem precisava Ah, tá bom Beleza Tá bom Estamos na vantagem Estamos na vantagem Bom, então é o seguinte Todas as quartas-feiras Cara, assistam o Mundial de Clash Royale Fica de olho Fica de olho nas redes sociais No Youtube No Twitter No Facebook No Insta Eles vão divulgar E vai ser muito bacana Tem vários gringos Vindo pra cá pro Brasil Pra poder transmitir também Na língua Pra América do Sul Então tem alguns outros Youtubers Que já estão chegando também Então, cara Não perde Que vai ser Animal Galera Vai ser animal Com certeza E eu conto com vocês aí Com a sua audiência Com o seu carinho Pra acompanhar Porque vai ser uma live Muito top Longa Mas muito bacana Mas muito bacana mesmo De verdade E quero dar parabéns aí Pra Supercell Pra todos os envolvidos aí Por trás de toda essa estrutura Porque tá muito louco Tá muito lindo Cara, vocês vão ver Como tá bonito O estúdio, galera Então é isso, galera Foi um recado rápido Aqui pra vocês Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Consegui ganhar Graças a Deus Conseguimos ganhar aqui, ó Graças a Deus E ganhamos mais um baúzinho aqui Mas é isso aí, galera Então é isso Espero que tenham curtido Espero que gostem da novidade Crown Championship A partir dessa quarta-feira Ao vivo No canal do Clash Royale Cara, acompanhem Porque eu vou estar Tarrando pra vocês As melhores emoções Dos jogadores Dos melhores jogadores Da América Latina Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe seu like se você curtiu Compartilha nas redes sociais É nóis Muito obrigado Um abraço Ah, comenta aqui embaixo Qual youtuber você acha Que vai estar comigo Narrando este mundial Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...